A Tânia e a irmã são sócias há mais de 25 anos. As duas possuem um salão de beleza. Nos últimos três anos, elas passaram a receber orientações do Sebrae. E nesse tempo, muita coisa mudou. O Sebrae nos orientou a administrar melhor, nos orientou a não estocar muito produto, nos orientou, eles nos dão consultoria, eles nos dão curso, entendeu? Tudo graças ao Sebrae. As duas irmãs são microempreendedoras individuais. Para se enquadrarem a esta regra, é necessário que pessoas donas do próprio negócio tenham um faturamento anual de até 60 mil reais. No Maranhão, há mais de 82 mil microempreendedores individuais. Quase metade desse número está concentrado somente em São Luís. Nesta semana, várias atividades estão ocorrendo voltadas a esse público. Os trabalhos conduzidos pelo Sebrae incluem palestras, cursos e oficinas. Assim como aqui no Anjo da Guarda, existem no total 33 pontos de atendimentos espalhados em todo o Estado. Cinco somente aqui na capital e outros 28 nos demais municípios maranhenses. O objetivo é aconselhar, auxiliar e, acima de tudo, orientar quem sonha em expandir os negócios. Até agora, somente com essas ações, mais de 5 mil atendimentos já foram realizados. O Wilson veio em busca de informações. Recentemente, ele abriu um pequeno comércio e agora quer sair da informalidade. Trabalha com o que? Trabalho com vendas. Vendas, né? Tem uma loja. É, um supermercado. Um supermercado, né? E qual foi, você vem em busca de informações em que sentido? Para se formalizar mesmo no negócio? É, positivo. Depois que começaram a receber orientações, as irmãs profissionais da beleza estão conseguindo até driblar a crise. Semana da Mãe, nós bolamos uma promoção. Faça uma escova e ganhe uma hidratação. Faça um design de sublanceira e ganhe uma rena. Aí, isso aí tudo já é bolado por Semana das Mães. Aí a gente vai bolando para poder ir driblando, porque a concorrência está grande. E aí, gente. Obrigado.